Como é que é a maltinha? Não conseguem me receber. Isto é um avião. E nós vamos a Budapeste. E é que os meus quatro. Elas vão querer aparecer. Aqui está. Vamos agora para Budapeste. Vou tentar gravar uma coisa de jeito. Senão vai ficar uma bosta. Vejo-vos depois que isto aqui não é nada interessante para gravar. Por isso, hasta luego. Estamos aqui no hotel. Ontem não gravei nada porque eu cheguei e estava sem bateria. E eu pensei, não vai dar para gravar porque senão tão mal morria. Portanto, dia 1. Vou agora tomar um bocadinho de almoço. Decider mostro-vos porque não sei o que é que vai ser. Se é interessante ou não. Já, as mais fostas da cidade. Bora lá. Bem, vamos lá. Muito top, vou-vos mostrar o que estou a comer. Ok, portanto, ovinho, com aqui tentar alguma proteína, mas não sei se será possível porque isto tem bué da gordura. Isto é para experimentar, acho que são french toasts. Vamos ver como é que é, tipo, eu tentei fazer em casa mas acho que não ficaram assim parecidas. Isto é tipo sumo natural de frutos vermelhos, portanto vou provar enquanto estou com esta vista. Top. Bem, round 2. Primeiro dia que ele sempre para experimentar, portanto vai ser um bocadinho mais calórico mas depois é tranquilo, não vai ser sempre assim, espero eu. Senão vou chegar a Lisboa um chubro. Como é que é o vosso putaco aqui na rua? Está uma beca de frio, mas nada especial. Até está solinho, não sei se está para perceber. Queres aparecer aqui no... ou não? Vem só os óculos. Pronto, ela não quer aparecer. Mas, vamos ao castelo. Buda. E só fixe mostros, se não for fixe nem vale a pena. Aposto que nem é fixe. A dragonfly To scrub my head From him sin For me tonight I run away 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 A CIDADE NO BRASIL Como é aqui a Malta em último dia aqui, estamos aqui a comprar os souvenirs, espero que tenham gostado daquela parte que eu mostrei os monumentos e assim, não falei em todos os monumentos, mas pronto, vocês têm uma ideia de como é que é, assim quando vierem já sabem mais ou menos o que esperar, acho que vou fechar aquele vídeo, depois é só ir para o aeroporto, nada de especial, vou tentar editar isto o mais rápido possível, falo com vocês, no próximo vídeo se gostaram deixem um like, subscrevam também, já sabem, vemos no próximo. Acabei de editar o vídeo, espero que tenham gostado, aquele fecho lá em Budapest não foi bem como eu queria, mas era só para dizer que eu gostei bastante da cidade, aconselho-vos a irem ver, aquilo é lindo, o edit, espero que tenha sido engraçado, eu queria, tinha bastante filmagem, não ficou bem como eu queria porque era mesmo muitas filmagens e o vídeo ia ficar gigante e eu prefiro fazer assim uma coisa mais pequenina, só um cheirinho para vocês verem o que é que é, espero que tenham gostado, vejo-vos no próximo vídeo e fiquem bem.